Olá, Alta! Bem-vindos a mais um ensaio do... Ah, isto não é ensaio. Bem-vindos a mais um vídeo do Carlinho TV. O meu nome é Hugo Marcos e hoje vamos fazer aqui a parte da pintura do Raleigh. Que já veio aqui para um senhor que se chama Camarão. Paulo Camarão, que tem a Camarão Car, que é um parceiro da Fauverre. E, portanto, quando a Fauverre não tem determinados serviços, tem parceiros que fazem-se por eles. E, portanto, não vamos pintar o Raleigh dentro das oficinas da Fauverre, mas vamos fazer aquilo para o Camarão. O que é que acontece? Isto é um processo que vai demorar algum tempo, não é? Estar a pintar um carro, não é propriamente um dia ou dois. E, portanto, como isto vai demorar se calhar uma semaninha e eu não posso estar cá todos os dias a ver como é que o Raleigh está a ficar, pá, venho cá assim todos os dias à noite, ver como é que é o estado da coisa. E este é o primeiro estado. Já desarmaram coisas e ele já está assim com esta figurinha fraca. Não está tão mal como a gente pensava. Vou-vos mostrar só para vocês também terem ideia. A parte que a gente tinha mais medo, que era a parte aqui da ferrugem, acaba por não estar assim... Ai, tão mal. A gente estava com medo que ela tivesse passado para a parte anterior aqui e não está. Está muito confinada aqui esta zona. E este lado aqui também, já não tinha visto, mas também está a começar aqui a fazer um bocadinho. De resto, já temos o nosso vidrinho aqui, que também está bonzinho. Não tem, aparentemente, nenhuma surpresa. O Paulo aproveitou, já começou a dar aqui um tratamentozinho à nossa porta, que também estava um bocadinho amassada. Portanto, já está lisinha, há aqui trabalho. Já saiu aqui estas pequenas embaladeiras, que acho que correu bem, acho que não partiu nenhum piclete. Isto aqui já está a começar a ser retomado. Este aqui já tínhamos sido nós, portanto, não está igual. Já saíam espelhos, piscas, essas coisas todas. Pronto, depois aqui, já não temos o para-choque, está partidinho. Estamos a decidir o que é que vamos fazer, porque o para-choque está muito mal tratado. E, portanto, como está partido e muitas picadas, não sei o quê, vamos decidir se vamos tentar arranjar outro ou se vai ficar este e vamos repará-lo. Deste lado, na minha louva, aqui, especial intervenção e, portanto, isto é o estado da coisa. Promete, não é? Pronto. Agora, se calhar, o que vai acontecer é, eu venho cá amanhã, mas para vocês isto é o momento a seguir, está bem? Olha o momento a seguir. Pau, malta, muitas louas já se passaram e já temos aqui hoje o segundo dia do restauro do Ramsés, que está a fazer um peeling, não é? Já tem assim uma trombazita um bocadinho diferente, já arranjámos aqui uma pequena amostra que tínhamos aqui à frente, já alixámos tudo, já andámos a reparar as moças. Aqui esta porta era a que já estava, aqui atrás também já se começou a trabalhar nele, e ainda tem aqui as embaladeiras de trás, as da frente já saíram. E agora vamos aqui à vaca fria, que é o quê? Que é este teto aqui que está todo desgraçado. Já temos um excerto de outros 106 Rallye, que não dizia ser Rallye, dizia ser 106. Pronto, mas pelo menos bate certinho, está tudo bem. Amanhã, se tudo correr bem, vamos cortar algures por aqui, que é para meter esta parte e o nosso Rallye ficar sem ferrugem, se tudo correr bem, não é? Portanto, este torçado atual, vai amanhã a mais novidades, está bem? Malta, até já! Pau, dia 3! Hoje vamos cortar coisas, vamos fazer faísca! Portanto, não vamos perder mais tempo, vamos ver o que é que o meu amigo tem aqui reservado para hoje, porque hoje vamos cortar coisas! A parte fácil já foi, não é? Já está a cabriolet! Isto aqui é ligeiro a peso! Olha a diferença de uma e de outra! Portanto, por hoje já está! Já temos aqui o 106 em modo cabriolet, targa vá! E amanhã a mais! Está bem? Amanhã a vez já está a saudade! Malta! Tchau, tchau! Pau! Olha aqui mais um dia, mais um dia de dança! Hoje estamos a fazer o quê? Estamos a aplicar o botulho custoável, que é porquê? Que é para disfarçar as pequenas imperfeições que o carro tem. Portanto, vocês podem ver aqui, por exemplo, a mala já tem este betume grosso, não é? Grosso! É um betume grosso que corrige as grandes imperfeições. E depois estamos a aplicar então aquele betume pestelável, que é mais fininho, que serve então para tapar as imperfeições mais pequeninas e depois o carro vai ser todo lixado outra vez, antes de ser aplicado o primário. É o que estamos a fazer agora! Aqui atrás temos já aqui a nova chapa que já foi colocada, já está soldada. Olha para esta categoria! Lindo! Lindo! Portanto, já temos um 106 livres de perrugem! Uhul! Agora, falta depois acabar a fazer aqui um acabamento mais perfeito e depois mandar aqui também em cima o botulho custoável. O que eu quero é lixar isto tudo e depois primário e depois pintar e depois montar. Até amanhã, malta! Pau! Dia 5? Não sei! Já começam a ser demasiado, mas acho que é o dia 5. Dia 5, o que é que vai acontecer no dia 5? Estou dentro de uma estufa. Estou dentro de uma estufa. Será que tenho estas luzinhas para estar a cozer? Estou dentro de uma estufa. Já temos o quê? portas, portas, que é para ter acesso a estes interiores aqui para ficarem bem pintados. Tirámos vidros aqui traseiros, naturalmente, mas as respectivas borrachas. Tirámos a mala e, portanto, hoje é o dia em que vamos pintar com a cor certinha e preto de origem dele tudo novamente e amanhã, se tudo correr bem, vamos pintar as restantes duas peças, portas, para-choques, capô, mala traseira, para-choques, dianteiro e traseiro, estas abas. Portanto, agora estou só à espera que chegue o pintor, que disse que chegava mais ou menos daqui um bocadinho, que é para dar início às operações. Vamos embora. Vai correr bem, certamente. Todo deserto a ver este carro em preto, outra vez a brilhar. Agora é como estar na maternidade, às 11h30 da noite, que é mais ou menos a hora que eu estou aqui a gravar isto. Portanto, enquanto ele está lá dentro, a pintar o rali, dentro da estufa, que já está muito quentinho, eu estou aqui fora o frio, e ele está além de estar quentinho, nem se dizem que os pintores não têm boa vida. Ah pá. Já está a ficar preto, já está a ficar preto. Basicamente a pintura, isto é 90% de preparação, 10% de execução. O trabalho que isto dá, a isolar aquelas casinhas todas, pôr as fitinhas, o cartãozinho, limpar com o produto, para garantir que não há ali uma única poeira. E depois misturar a tinta, pôr o endurecedor, aquelas coisas todas, depois pôr na pistola, não sei o que, não sei o que, e depois está feito. Já acabou. Olha, o brilhante trabalho que o pintor fez, já está tão pertinho, está tão lindo o rabo de cérebro. Eu vou subir aqui para o esquerdo, para ver se isto não dá a ver. Hã? Está tão lindo, não está? Está impecável, é um trabalho brilhante, está lisinho, todo bonitinho, está aqui um calor gigante. Portanto agora vai ficar aqui a cozer a tinta durante, não sei, vai uma hora talvez, não faço ideia. É, amanhã vamos pintar, capô, portas, para-choques, essas coisas todas. Então vou descansar que é tarde como tudo e até amanhã mal. Pau, dia 6, 7, já não sei. Olhem, o que é que acontece? Estou outra vez dentro da estufa, porque está muito a quentinho, e temos então aqui já todas as peças preparadas, capô, para-choques, você lembra-se como é que estava o para-choques dianteiro, partido? Olha para ele agora todo lisinho, todo impecávelmente lixado e preparado. para-choques traseiro, também estava assim um bocadinho danificado, já está todo preparado. Já temos aqui grelhas, grelhas, temos aqui as abas todas preparadas, temos portas direitinhas, olha para esta categoria de portas, e agora é pintar. O pintor já tem aqui a tinta preparada, já tem a máscara, já veio para o quentinho e agora vai dar pinta nele. Até já. Pau, malta, dia 7! Ou dia 6! Não sei, é um destes dois dias de certeza. O carro já começou a ser montado, já foi tudo pintado. Olha para esta categoria, o Ramesses aqui já está pintado, já está a meio montagem, falta-lhe aqui algumas coisas, para-choques e o vidro traseiro e algumas embaladeiras. e está com um bom aspecto, está direitinho, está lisinho, está um bocadinho de pó, confesso. Mas agora o que falta é... Acabar de montar o Rally que estou a dizer para-me pôr a andar com ele. Está bem? Até amanhã, malta! Pau, malta, dia 8! Acho eu, não sei. Já cheguei aqui às instalações da Foverre e já cá está o Rally todo pintado. Olha para esta categoria. Está assim um bocadinho milhado e tal. Mas... Já vai começar... Já começou a trabalhar forte e feio. Agora é que vai começar a parte de gira. Obrigado ao Paulo Camarão pelo excelente trabalho que fez aqui na pintura. No final depois fazemos umas imagens mais em detalhe para mostrar ao Luz do Dia, todo limpinho, como é que ele ficou a nível de pintura. E agora só me resta desejar corra tudo bem. Está bem? Malta, até ao próximo vídeo!